Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Padre, sabe quando a gente sente um peso dentro de nós com medo de que tudo possa dar errado? Pois é, estou me sentindo assim. Sabe quando uma pessoa se sente perdida, no meio de uma confusão pois é, esta sou eu. É assim que eu me sinto. É uma tristeza sem sentido. Sei que tenho um potencial para ser feliz, para buscar muito mais. Até incentivo outras pessoas a fazerem o mesmo. Incentivo-as a não terem medo. Mas eu estou experimentando em mim muito deste medo. Sinto-me prisioneira e isso tem me incomodado. Isso tem me dado uma angústia muito grande. De alguma maneira, todos nós nos incluímos. Porque quem não tem que viver este desafio diário? Viver é um desafio diário. É como tomar água. A água que você tomou ontem não serve para a sede de hoje. O alimento que você comeu ontem, claro, ele pode até estar te nutrindo ainda agora. Mas você precisa renovar o alimento. O sentido para a vida é assim também. Eu quebrar as regras dos defeitos para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício. Porque é bom a gente viver a conversão. A gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz. A gente fica mais realizado. E esse é o primeiro benefício da conversão. Que quando a gente abre mão desses excessos, a gente fica até mais bonito. Porque você começa a dar espaço para crescer em você aquilo que os excessos não permitem. Muitas virtudes não crescem em nós é porque os defeitos sufocam. O defeito, ele tem um poder ordinário, absurdo, de sufocar diariamente. É igual aquele que é viciado. Enquanto ele não olha no espelho e diz esse vício me mata, ele não começa a se libertar. Não adianta eu dizer, não adianta o outro dizer. É preciso que o viciado se reconheça como assassino de si mesmo. Somente a partir do momento em que ele se reconhece assassino de si mesmo é que ele para de se matar. E aquele vício, que é um veneno ordinário, porque é de todo dia, ele deixa de entrar pelas veias, ele deixa de entrar pela boca, ele deixa de poluir a cabeça. E aquela pessoa, de repente, começa percebendo coisas bonitas de si mesmo que até então ela não percebia, porque o vício não permitia. Minha gente, às vezes nós vamos cultivando alguns hábitos nocivos e nós não nos acusamos mais disso. Você sabe que um grande prejuízo humano que eu tenho identificado é que as pessoas se acostumam com aquilo que elas têm de ruim. Elas se adaptam ao que têm de ruim. Elas perderam a capacidade de ficarem indignadas, como eu estava dizendo. Às vezes, não conseguem recrutar o que tem de melhor em si mesmo. Vai ficando abatido, é isso. Esse não é um problema só seu, não, minha filha. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. Isso é conversão. Quando eu perco a capacidade de me indignar com aquilo que existe de ruim na minha ambiência, eu perco o poder de transformar. É a indignação que me move na direção da mudança. É um prejuízo que nós não podemos mensurar. Quando um ser humano se acostuma com os defeitos que tem. Porque, às vezes, as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes, transforma só o aspecto exterior. Mas e o coração? que é esse que me faz ser diante do outro. É esse que faz com que eu esteja na promoção do outro, no amor, na tolerância. Às vezes, as pessoas não olham nos olhos umas das outras. Às vezes, nós vamos alimentando um temperamento difícil, pesado. e a gente diz que está convertido ou que está em processo de conversão. Tá bom. Mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza? que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros? Que conversão é essa que não me arranca da arrogância? É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso, porque é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém, eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles, sabe? se eu sou um bom chefe não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas não insuportável. e eu tenho a oportunidade de escolher ser uma resposta positiva ou ser uma resposta negativa. Eu posso ser uma resposta evangélica, aqui, baseada nessa palavra, ou eu posso ser uma resposta profana, que não tem nenhum compromisso com a sacralidade da vida, das pessoas. Eu posso ser uma resposta cristã, que vai favorecer bons relacionamentos de amizade, relacionamentos fecundos, amorosos. Você pode ser uma resposta positiva como marido, na vida da sua esposa, na vida de seus filhos, você poderá ser na vida do seu esposo, dos seus filhos, dos seus irmãos. você levantou da cama, você começa a ser uma resposta para o mundo. Isso é interessante, quando eu percebo que um sacrifício, um gesto de renúncia, vai me ajudar a quebrar o poder das regras dos defeitos. porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável, ele é difícil no trabalho, ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. por quê? Porque ele é um porco espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. O que fazer quando o passado não quer passar? Sofri uma traição e não tenho conseguido mais me reerguer. Sandra, minha filha, o passado não passa quando a gente fecha a porta para que ele não vá embora. Toda vez que nós insistimos em martirizar dentro de nós uma experiência negativa, ela não vai passar. E a gente sabe, o tempo é o melhor remédio que nós podemos viver e experimentar e administrar em nós. A dor que me acometia tanto anteontem, a minha preocupação que estava me tirando o sono anteontem, à medida em que eu vou triturando isso, mastigando administrando do jeito certo, colocando, primeira coisa, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode. Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa, o que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Então, tá, você tem uma dor, uma traição. Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada, qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá, alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desconforto? A gente precisa fazer. É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida e faço, então eu começo a resolver abrir as portas para que esse passado comece a passar. porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena, nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados porque a lembrança, o rancor, o ressentimento, eles só provocam novas feridas dentro de nós. Eu nunca vi alguém ficar corado guardando ressentimento. O que é o ressentimento? Ressentir. É sentir várias vezes. É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar da pele. Nunca vai cicatrizar. E o corte vai ficando pior porque você vai lesando a pele, vai lesando, vai lesando, vai lesando, vai lesando. Você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização. Não é assim? Você já observou que quando começa a cicatrizar dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira, né? Dentro de nós é a mesma coisa. Pode observar, existem muitas situações afetivas que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela, aí você tem aquela sensação de querer retomar, são as coceirinhas da cura. Segura isso daí. Consiga manter sob controle os seus ódios, consiga manter sob controle os seus ressentimentos, consiga manter sob controle as suas carências. e aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provocou. É a vida. Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redonda para mim, você não tem como criar uma para você. Então, de vez em quando as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser e venha demorar demais ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingiu o seu ser? Foi no profundo da sua vida? Foi no profundo do seu coração? Já começa a dar um jeito de cicatrizar isso. Porque a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. nos afetos isso funciona desse jeito, né? De vez em quando alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente perde a disposição para tudo. Perde a disposição para estudos, perde a disposição para o trabalho, por quê? Aquilo tem um impacto, ele afeta a gente. Agora, o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta precisa ser administrado por você. Afinal, é o seu ser que está em jogo, e de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado. Então, há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidada. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, está vendo? Viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com ele, mas para ser parecido com ele eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão erradas. Eu preciso de vez em quando visitar os meus passados, o meu passado para compreender o presente. Por que às vezes eu sou arrogante? Será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? E porque fui humilhado demais tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. A cura do ser acontece quando a gente reza, quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração, que venha curar a minha mente, essas são expressões que nós usamos o tempo todo. Mas Deus muitas vezes cura o nosso coração, cura a nossa mente através da nossa reflexão. Quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados, quando você começa a retomar a harmonia que às vezes a vida e os acontecimentos retiraram. E é isso que eu desejo para você. Que no hoje da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas do seu ser. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você. Só leve como ensinamento para você não fazer com o outro. Mas não permita que isso vire amargura. A tristeza para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento como propósito de superá-lo. Porque se eu não superar, eu corro o risco de transformar nisso em amargura. E amargura não faz bem ao coração. Coração amargurado não consegue perceber a vida, coração amargurado fica focado nas mesmas coisas, quando a gente foca nas mesmas coisas, quando a gente não amplia o nosso olhar, a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida. eu desejo do fundo do meu coração que hoje o seu ser possa ser fortalecido. Com o programa de hoje, de repente você descobriu que você está sendo objetificado por alguém, que você está vivendo a relação humana, os relacionamentos não estão respeitando aquilo que você é, é momento de gritar essa independência aí. o que Deus te quer livre, tendo condições de mergulhar cada vez mais nos mistérios do ser. Corrigindo o ser, consertando o que está errado aí no ser, sem dúvida as suas atitudes, suas obras serão muito mais maduras, muito mais satisfatórias. E é isso que a gente quer, ter um coração puro para que a nossa atitude possa ser apenas um reflexo de um gesto que nem começou. O gesto, ele antes de acontecer, ele me move. É um movimento que o outro não vê, mas que me leva a ir adiante, que me traz coerência, que me configura o Cristo. Antes do meu gesto de amor, existe em mim um coração que ama. E isso precisa ser cuidado o tempo todo, porque se aqui dentro o coração ficar fragilizado demais, ficar machucado demais, a gente corre o risco de transformá-lo num território infértil. Aí a atitude não vai adiantar nada. Porque quando a gente realiza um gesto de amor, não é só o outro que é beneficiado, mas eu também sou. Porque o amor, assim como faz bem a quem recebe, ele faz muito bem também. Ninguém é imundo, por vezes estamos, mas não somos. O verbo ser refere-se à essência, o verbo estar, às circunstâncias. O mesmo vale para o erro. Ninguém é errado, mas podemos estar errados. Essa compreensão nos humaniza, retira-nos do tribunal, onde corriqueiramente condenamos nos outros, o que não suportamos reconhecer em nós. é tão difícil separar do ponto de vista de linguagem o ser do estar. E como não sabemos diferenciar na linguagem, também erramos na diferenciação dos conceitos. Quantas vezes você se interpretou um erro? Quantas vezes você interpretou o outro como um erro? Não. A circunstância do erro não nos determina. A nossa essência continua lá. Interessante porque na antropologia cristã nós acreditamos que Deus não errou com nenhum de nós. É claro que ao longo da vida as pessoas vão errando com a gente. É como se a gente pudesse dizer o licença é bom, mas as paredes foram mal construídas. Deus não errou no alicerce. Deus nos fez, Deus nos concedeu a essência da bondade. Mas por escolhas ou por influências nós vamos escolhendo o errado. Nós vamos escolhendo o imundo, nós vamos escolhendo a fofoca, a malicência, nós vamos escolhendo aquilo que nos despersonaliza. E aí nós vamos entrando nos contextos negativos, impondo ao ser circunstâncias danosas e pecaminosas. Pecado nem no sentido, nem que eu estou falando aqui, não é nem no sentido religioso. Pecado enquanto realidade que fere a dignidade humana. que até mesmo os ateus precisam ficar atentos porque eles também têm uma dignidade a ser preservada. se nós compreendêssemos isso, nós julgaríamos menos as pessoas. Nós deixaríamos de classificá-las de acordo com as nossas decisões. A pessoa errou com você e você vai ficar eternamente dizendo que ela é horrível, que ela é isso, que ela é aquilo. Não, ela não é, ela por acaso naquele momento foi com você. Mas a gente não pode aprisionar o outro no que nós achamos ou porque vivemos aquilo, porque sofremos aquilo que ela provocou. A pessoa é muito mais. Quantas pessoas você encontra um tempo depois e você identifica nossa, como elas evoluíram. Quantas pessoas você identifica que avançaram muito, ficaram mais maduras, mas naquele momento que passaram pela sua vida, fizeram um estrago. O mesmo acontece comigo e com você. Deixe de se interpretar a partir dos erros que você comete. Preste mais atenção na sua essência. Ela é boa. Deus não errou com você. Se por acaso hoje você recolhe resultados desagradáveis das suas escolhas, isso não significa que você está condenada, condenada a ser eternamente assim. Ose virar a página, reescreva essa história a partir do momento presente, que é esse grande presente que nós temos nas mãos. Se a gente quiser ser cristão, nós temos que mergulhar no contexto das nossas escolhas, nós temos que refletir o jeito como nós vivemos, porque senão o nosso cristianismo ele não atinge os seus efeitos. Um bom cristão é aquele que todos os dias antes de dormir faz o seu exame de consciência, como eu tantas vezes já disse aqui, que é aquele exercício que a minha mãe me ensinou, de passar a limpo a vida que eu estou vivendo, pensar quais foram as palavras que hoje eu disse que puderam ter ofendido alguém, que eu escrevi, o que que eu fiz hoje que possa ter magoado, machucado alguém, qual foi o meu gesto de intolerância, ou o meu gesto de falta de caridade, e também aquilo que foi bom, o meu exame de consciência me coloca diante de mim, não é o outro que me faz perguntas, sou eu mesmo que me faço, o que que eu estou precisando mudar na minha vida, na minha história, porque sim, o cristianismo ele precisa ser reflexivo, às vezes nós vivemos sem fazer perguntas a nós, não é aos às vezes nós até fazemos muitas perguntas para os outros, mas as perguntas que nos transformam, não são as que nós fazemos para os outros, as perguntas que são capazes de mudar a nossa vida, são aquelas que nós fazemos a nós, e nós precisamos muito, sair deste contexto de tanta pressa, dessa rotina reativa, porque às vezes nós somos tão reativos, e você ser capaz de lançar dentro de você, um questionamento que possa frutificar e provocar mudanças, apesar do meu pecado, apesar da minha fraqueza, eu tudo posso naquele que me fortalece, todas as fraquezas de Adão estão presentes dentro de mim, eu as reconheço no meu dia a dia, sou ciumento, sou possessivo, sou egoísta, sou mentiroso, sou desonesto, não é assim? sem nenhuma hipocrisia, todos nós humanos não podemos dizer que em algum momento da nossa vida nós somos isso? Sem medo de errar, você também já mentiu, você também já foi desonesto, você também já foi fofoqueiro, só que nós somos convidados a viver de um outro jeito, apesar de todas essas fraquezas estarem em mim, em você, nós somos convidados a dar um passo na direção de um ser humano melhor, que não é só o nosso esforço, é claro que o nosso esforço conta nessa história, mas é a graça de Deus agindo sobre o nosso esforço que nos dá o direito de dizer tudo posso naquele que me fortalece, porque nós não temos o direito de ficar desanimados, toda vez que nós estivermos acabrunhados pelo nosso pecado, pelos malefícios da nossa tendência à mesquinharia, a tendência àquilo que é ruim, nós precisamos nos recordar da voz de Jesus a nos chamar e a nos convocar para que a gente possa chegar ao lugar que ele preparou para nós, você ainda não chegou nem a metade daquilo que Deus preparou para você, eu não vou aceitar o fracasso como definitivo, ou até passar por ele, porque sou filho de Adão, e eu ainda tenho as marcas do pecado em mim, então é natural que eu venha fracassar, mas no momento em que essa força de Adão, me puxar para este fracasso, eu vou me recordar da força de Cristo me ajudando a significar todas as minhas quedas, o verdadeiro cristão é aquele que significa todas as suas quedas a partir da dinâmica da graça, eu posso até cair, eu posso até vacilar, mas vai ser apenas uma oportunidade para um recomeço, talvez seja só para me lembrar que eu sou frágil, que eu tenho que ter paciência com os que estão ao meu lado, que eu não tenho o direito de ser arrogante, que a minha experiência de fé tem de me conectar à aqueles que são fracos como eu, que eu não estou nessa caminhada sozinho, que nessa caminhada não cabe arrogância, não cabe prepotência, não cabe vaidade, aliás, a vaidade espiritual é a pior que nós podemos ter na vida, que quando a gente olha para a experiência de Deus que nós fizemos e a gente se sente melhor que os outros por causa dela, toda vez que eu posso naquele que me fortalece, tenho que poder com humildade, esse posso aqui não é nariz empinado não, esse tudo posso aqui é um tudo posso totalmente radicalizado na simplicidade na humildade esse tudo posso é muito diferente daquele que tem o poder e que se sente poderoso por isso que se sente especial pelo poder que tem então ao dizer tudo posso naquele que me fortalece eu tenho que naturalmente me recordar de que a simplicidade é que me move nesse poder e que é o serviço que me faz cada vez mais poderoso eu tudo posso mas eu tenho tudo poder com simplicidade com humildade e assim a gente vai buscando esse lugar que Deus preparou para nós esse lugar de excelência né esse lugar onde nós teremos a oportunidade de desfrutar o conforto de ser quem a gente é o conforto de ser quem a gente é às vezes a gente passa uma vida inteira para encontrar o lugar da gente no mundo às vezes a gente passa muito tempo investindo em sonhos em projetos estudando isso estudando aquilo tudo porque a gente só quer isso a gente gostaria de chegar no momento da nossa vida e poder dizer encontrei o meu lugar no mundo estou feliz sendo quem eu sou pode até haver encontrar você pode até ter variações mas você sabe que você está no lugar certo é isso que Deus faz com a gente quanto mais nós permitimos que ele entre na nossa vida agora é a clareza que ele vai nos dando de estarmos ou não no lugar certo e esse tudo posso esse poder de Deus em nós vai nos movendo para a conquista deste lugar é como se você estivesse reforçando todo o seu sistema imunológico para você poder enfrentar todas as adversidades da vida todas as dificuldades que são próprias da vida para que você chegue ao lugar que Deus preparou para você a gente encontra muita gente infeliz na vida o que é infelicidade é aquela sensação de estar desperdiçando a vida do jeito errado muita gente assim por que não sei talvez pela pressa de escolher e às vezes nem sempre escolhemos com sabedoria por faltar profundidade na nossa maneira de olhar para a vida por nos faltar reflexão muitos erros a gente comete porque nos falta reflexão o fato é que existem muitas pessoas hoje infelizes precisando de remédio para dormir para acordar para comer para isso para aquilo muitas pessoas insatisfeitas com a vida que estão levando machucadas demais que não estão vivendo o conforto de dizer eu estou no lugar certo encontro muita gente que não está podendo dizer que já encontrou seu lugar no mundo nós que somos cristãos acreditamos que o nosso lugar no mundo é aquele que Deus preparou para nós quando você olha para um jovem que está drogado definitivamente não é o lugar que Deus preparou para aquela pessoa quando você vê alguém destruindo a vida com o álcool não podemos acreditar que Deus tenha preparado aquela pessoa tenha tecido aquela pessoa no ventre de uma mulher para que depois ela desperdiçasse a vida dela com o vício do álcool que morresse antes da hora que matasse outras pessoas antes da hora também a infelicidade é sim ela pode ser um sinalizador de que nós não estamos no lugar que Deus gostaria que nós estivéssemos é por isso que a gente sempre precisa levar muito a sério a insatisfação eu sempre gosto de levar a sério as insatisfações do meu coração porque Deus me mostra muitas coisas através dessas insatisfações quando eu me sinto inadequado quando eu sinto que alguma coisa está desconfortável para mim eu preciso prestar atenção nesse desconforto porque às vezes é a partir dele que eu reencontro o meu caminho porque eu começo caminhar na direção de uma estrada que eu sei que é minha de um lugar que eu sei que é meu porque todo esforço vale a pena minha gente todo esforço sempre vale a pena desde que ele nos leve ao lugar que nos foi preparado se eu tenho que caminhar mil quilômetros na direção de um lugar que eu quero chegar que ótimo eu vou tolerar os mil quilômetros agora se eu tiver que caminhar cem quilômetros na direção de um destino que eu sei que não é o que eu quero vai ser muito mais penoso é aí que você pode ver se há felicidade no seu processo de busca porque a estrada também é um lugar quando a gente vai viajar quando a gente prepara férias até o deslocamento já é satisfação é bom ir desde que você esteja indo para o lugar certo se você não está indo contrariado se você fez a escolha correta se você estudou bem o lugar do seu descanso então você vai com uma disposição muito maior na vida é a mesma coisa se eu estou colocando o meu empenho na direção de uma estrada que não é minha de um destino que não é meu é claro que a infelicidade vai se manifestar por isso que você precisa abrir bem os olhos para identificar se você está satisfeito sendo quem você é se está valendo a pena andar na estrada que você escolheu andar e nunca é tarde para mudar viu nunca é tarde para a gente acordar a nossa consciência para o sonho que Deus tem para nós porque você tem de viver esse poder volto a dizer não é o poder da arrogância o poder de Deus na nossa vida é esse que nos fortalece e que nos dá o direito de dizer que nós tudo podemos naquele que nos fortalece é o poder da simplicidade da humildade do desprendimento da pureza de coração Deus fica grandioso no coração que é puro irmã Dulce uma baiana uma mulher que teve que fez uma revolução lá naquele lugar onde ela viveu com as pessoas com quem ela conviveu que mulher grandiosa sem nunca ter sido arrogante usando sempre a mesma roupa tendo sempre o mesmo aspecto sempre apresentou uma novidade ao mundo por quê? qual era a novidade que ela trazia? era a roupa nova que ela usava? não era o cabelo novo que ela apresentava para a mídia? não o que irmã Dulce apresentava de novo ao mundo era um coração incansável uma capacidade de amar os pobres incansável uma capacidade de apresentar Jesus de maneira concreta uma capacidade imensa de polvilhar o chão por onde passava com as palavras de Jesus e de convencer aqueles que estavam perto dela de fazerem o mesmo Tereza de Calcutá que mulher grandiosa uma alma onde não cabia um dedo de arrogância uma mulher que você nunca viu gritando desaforo para ninguém ela foi profética com a sua simplicidade com o seu amor com a sua generosidade essa mulher é revolucionária essa mulher soube viver o poder que Deus lhe deu ela tudo pôde naquele que lhe fortaleceu sem arrogância sem muitos alardes ela fez a revolução e continua fazendo através daqueles que a seguiram porque o carisma não morre é impressionante onde Deus age de verdade no coração de uma pessoa aquele carisma não morre sabe por que? não coube nele uma alma mística não cabe em si um coração verdadeiramente convertido ao evangelho não vive sozinho ele jamais vai querer se vangloriar daquilo que fez ele vai dividir a responsabilidade de que esse carisma não morra isso é um sinal de que Deus está aqui é quando ele não amarra tudo nele é quando ele quer que cresça através dos outros ele não quer que o evangelho pare isso é alma mística isso é alma grandiosa e nós precisamos aprender o tempo todo porque eu, você nós aí nas nossas paróquias como nós somos mesquinhos como nós queremos amarrar as coisas em nós nós precisamos pensar que o outro é o nosso companheiro de viagem Deus nos ajuda a poder através dele por isso que é tão bom você ter pessoas competentes ao seu lado aí na sua comunidade não fique com inveja não fique orgulhoso saber que Deus suscita gente mais competente que você eu fico muito feliz quando eu vejo um pregador muito mais competente do que eu porque ali Deus está agindo e tudo que eu quero é isso eu não faço outra coisa eu quero que Deus aconteça no seu coração eu quero que o evangelho aconteça no mundo tudo que eu faço tudo que eu vivo é pra isso eu quero um mundo melhor a partir do evangelho tem os meus erros tem as minhas fragilidades mas eu não perco isso de vista então quando existe um padre competente fazendo esse trabalho bonito lá numa paróquia que nunca é noticiada pela televisão num padre que nunca vai aparecer na televisão oh meu Deus o meu ministério está conectado ao dele você padre que me assiste agora que talvez nunca tenha tido a oportunidade de pegar um microfone pra falar na televisão Deus é grande em você e toda vez que você convence um coração de que ele tudo pode naquele que o fortalece nós estamos unidos nós estamos unidos nós estamos conectados há uma mística da igreja há uma mística do Cristo está nos ajudando a vencer o Adão que está em mim que está em você quando você feliz pelo resultado alcançado não se vangloria mas deita a sua cabeça no travesseiro feliz, satisfeito saber que a missão está sendo cumprida e você renova dentro do seu coração o compromisso de amanhã fazer ainda mais um esforço para que o evangelho aconteça no coração do mundo é aí aí o poder de Deus o lugar esse lugar privilegiado o coração de Deus acontece de maneira muito natural em nós e através de nós então podemos experimentar poder que não nos deixam grandiosos o poder que não nos deixa grandiosos mas o poder que nos simplifica o poder que nos aproxima o poder que nos torna partícipes de um mesmo mistério o poder que nos torna irmãos desejo a todos vocês que assistiram o vídeo até o final que tenham um ótimo dia e sejam abençoados na graça de Deus Pai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém